Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale, no ar, Jornal Verde Vale. Agora seis horas trinta e cinco minutos, seis e trinta e cinco, bom dia pra você no ar, o nosso Jornal Verde Vale. Hoje é dia dez de novembro, ano dois mil e vinte e dois, sejam bem-vindos à nossa programação. Bom dia pra você Wesley. Muito bom dia pra você Jota Pereira, bom dia também pra todos os nossos ouvintes que a partir de agora passam a sintonizar o nosso Jornal Verde Vale, um ótimo dia também pra você, que está nas nossas plataformas digitais, também pra acompanhar o nosso jornal. Bom dia também Daliana Oliveira. Bom dia pra você Jota, bom dia pra todo mundo, sejam bem-vindos, hoje então é uma quinta-feira, seis horas e trinta e cinco minutos, estamos ao vivo em imagens pelo IPTV e Facebook. E a partir de agora você fica bem informado no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Vamos com os principais destaques, Wesley Pereira. Plataforma do Ministério da Saúde vai unificar dados e diferentes sistemas de informação. Adiado o prazo de validação e recadastramento da nova senha do Mães de Goiás. Ronaldo Caiado vai propor até um vírgula sessenta e cinco por cento de cobrança do agro. Seus destaques Daliana. Goiás deve alcançar trinta e duas milhões de toneladas de grãos na safra dois mil e vinte e dois, vinte e três. Enem dois mil e vinte e dois. Saiba o que pode e o que não pode no dia da prova. Governo de Goiás investe mais de sessenta e dois milhões de reais na compra de armas para a polícia militar. Deposite dois mil e tenha retorno de quatro mil. Mais pessoas caem nesse golpe aí do dinheiro que multiplica. Detalhes em instantes aqui na programação. Seis e trinta e seis. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e trinta e seis minutos. Seis e trinta e seis. Agora um ótimo dia pra você. Bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha o estado de saúde dos brasileiros do início ao fim da vida vai ficar registrado em um sistema online do Ministério da Saúde. O ESUS Linha da Vida tem como objetivo unificar informações de referência para a tomada de decisões e a formulação de políticas públicas. O ministro da saúde Marcelo Queiroga destaca a importância de uma base de dados unificada para combater doenças e garantir a saúde de qualidade aos brasileiros. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, a plataforma visa garantir um identificador único de cada pessoa por CPF ou número do Cartão Nacional de Saúde com informações sobre doenças e padronização de campos comuns e terminologias. Além disso, permitirá a emissão eletrônica das declarações de nascido vivo e óbito. Na primeira fase será feita a modernização e aprimoramento de sistemas de informações da pasta. A expectativa é que o programa seja concluído em até três anos. Seis e trinta e oito agora. O fim de ano se aproxima e a expectativa para o Natal aumenta. A data de movimentar as ruas de todo o país, levando mais de cento e dezoito milhões de consumidores às compras, é o que aponta a pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. A repórter Alexandra Fiore traz mais detalhes sobre este levantamento. O fim do ano se aproxima e a expectativa para o Natal aumenta. A data deve movimentar as ruas de todo o país, levando cento e dezoito milhões de consumidores às compras, é o que aponta a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL e do SPC Brasil. De acordo com o levantamento, o Natal deste ano deve injetar sessenta e seis bilhões e seiscentos milhões de reais na economia. 73% dos consumidores pretendem dar presentes. A especialista em finanças da CNDL, Mirula Borges, destaca que depois do cartão de crédito, o PIX tem se destacado na preferência da forma de pagamento. O PIX que vem como, nesse momento, ganhando do cartão de débito e do dinheiro. O cartão de crédito ainda é a preferência dos consumidores, mas logo em seguida vem o PIX. Então, o vendedor precisa estar adaptado tanto para essa compra online como para a digitalização e para o meio de pagamento PIX. Em média, os consumidores pretendem comprar quatro presentes para algum familiar ou amigo no Natal com um preço médio de cento e trinta e dois reais. Mas quarenta por cento disseram que vão comprar presentes com valor de até cem reais. Na percepção de setenta por cento dos entrevistados, os preços dos presentes deste ano estão mais caros que do ano passado. Entre os itens que mais devem ser comprados estão roupas, calçados, perfumes ou cosméticos, brinquedos e acessórios. E para os que pretendem pagar parcelado, atenção para não se perder nas contas. O cartão de crédito vai ser o preferido dos brasileiros na hora de ir às compras e muitos deles disseram que vão parcelar em média entre quatro e cinco vezes. Para o consumidor é importante ficar atento, já que essas quatro ou cinco parcelas que ele pretende fazer pega também nas contas de início de ano. Com o IPTU e IPVA chegando, é bom fazer realmente as contas para saber se vai caber dentro do orçamento com essas despesas extras que a gente tem no começo do ano. De acordo com a pesquisa, oitenta e dois por cento dos consumidores pretendem realizar compras nos canais offline, ou seja, nas lojas de departamento ou em shopping centers. E cinquenta por cento devem fazer alguma compra pela internet. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Alexandra Fiore. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Seis horas e quarenta e um minutos. E aqui no estado, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral deferiu em reunião na última terça-feira a candidatura de Jorge Moraes a deputado estadual. A decisão ocorreu por unanimidade de votos. A candidatura havia sido impugnada e o registro negado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Porém, o pedetista recorreu sob júdice e recebeu trinta e oito mil trezentos e trinta e seis votos. Os ministros seguiram o voto do relator Carlos Orbach, que apontou que embora Jorge Moraes tenha tido os direitos políticos suspensos por três anos, em virtude de condenação por improbidade administrativa, ele é filiado ao PDT desde dois mil e nove. O ministro argumentou que a resolução do TSE prevê que se a filiação partidária for anterior à suspensão dos direitos políticos, voltará a produzir todos os efeitos, inclusive para fins de condição de elegibilidade. Seis e quarenta e um, até o dia trinta de novembro, os usuários do IPASGO não precisam pagar coparticipação na realização do exame PSA, exame que detecta o câncer de próstata. O benefício vai de encontro à campanha do Novembro Azul. A repórter Osana Alves é quem explica a importância da campanha para a saúde pública nacional. Os usuários do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás, o IPASGO, não precisam pagar coparticipação na realização do exame antígeno prostático específico, o PSA, voltado à detecção de câncer de próstata. O tumor é o segundo mais frequente entre os homens, cuja prevalência é superada apenas pelo câncer de pele, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. O benefício vale até o dia trinta deste mês, como parte do Novembro Azul, campanha nacional de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e de medidas preventivas. A isenção do pagamento é algo inédito na história do Instituto. De acordo com o presidente do IPASGO, Vinícius Luz, a meta é ampliar as ações preventivas, inclusive em relação a outras doenças, e fixar no calendário do Instituto as isenções de coparticipação em mamografias no mês de outubro e em PSA em novembro. Os benefícios já estão previstos também para o ano de dois mil e vinte e três. De Goiânia, Osana Alves. Jornal Verde Vale. E esportes. Seis horas e quarenta e três minutos, vamos ao futebol. Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores desse ano, o Flamengo entrou em campo ontem com o time reserva diante do Juventude. Já rebaixado e lanterna do Brasileirão, o time da casa se despediu da sua torcida e da Série A, com empate diante por dois a dois com o Clube Carioca. A igualdade deixou o Flamengo na quinta posição com sessenta e dois pontos. O Juventude foi aos vinte e dois. Na última rodada, os cariocas encerram a sua participação na competição contra o Havaí no sábado em jogo adiantado. Já o Juventude visita o também rebaixado Ceará no domingo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a quarta-feira chegou ao fim com os preços futuros do milho se consolidando no campo negativo da Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre oitenta e cinco e setenta e cinco e noventa e um reais e trinta e três centavos. O vencimento novembro vinte e dois foi cotado a oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos, uma queda de zero vírgula doze por cento. Já o janeiro vinte e três valeu oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos, uma desvalorização de zero vinte e seis por cento. Já o março vinte e três foi negociado por noventa e um reais e trinta e três centavos a saca, baixa de zero vírgula zero dois por cento. E finalmente o maio vinte e três, que teve o valor de noventa reais e oitenta e três centavos a saca, uma perda de zero vírgula vinte e um por cento. O analista de mercado, Vlamir Brandalize, destaca que o contrato maio vinte e três está próximo de noventa e um reais, mas já rodou perto de noventa e seis, refletindo que a safra norte-americana vai se definindo. A safra de soja brasileira já está no campo e vem uma grande safrinha por aí. Jornal Verde Vale. Seis e quarenta e cinco, vamos direto para Portugal. Está na hora de ouvirmos os comentários de Alexandre Garcia. Agora, na Verde Vale. Os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. O coordenador geral da transição para o novo governo federal, continua trabalhando em Brasília e anunciou a composição das pessoas que vão participar desse período de transição. É o Geraldo Alckmin, que foi eleito vice-presidente de Lula. Cada vez que eu junto os dois nomes, eu lembro que eleições lá atrás eu votei em Alckmin contra o Lula. E o Alckmin falou tanta coisa do Lula. Quer votar, sei lá, no crime, essas coisas assim. Agora estão os dois juntos. Eu acho que são essas coisas que fazem o eleitor desacreditar na política e ter tanto voto, tanta abstenção. Mais de 30 milhões de pessoas que não foram votar, mais os votos brancos e tal. Mas, enfim. Então, José Maria... José Maria Alckmin. Geraldo Alckmin. José Maria Alckmin foi nosso ministro da Fazenda. Geraldo Alckmin, que já foi governador de São Paulo, anunciou 31 prioridades. Quando alguém fala em 31 prioridades, opa, então não tem nenhuma. Ou é a prioridade e o resto é secundário, ou não é. Tem 31 prioridades. Eu implico muito, porque eu gosto da nossa língua, que está prevista no artigo 13 da Constituição, essa história aí de melhor. É o segundo melhor, o terceiro melhor. Não, espera aí. Melhor é um só. Melhor é o melhor. Os outros não são os melhores. E assim é a prioridade. 31 prioridades. Sabe por quê? Porque vai significar 31 ministérios, mais três que Lula já prometeu por fora. Vamos ter 34 ministérios, é o que tudo indica. Vamos pular de 22 para 34. Havíamos encolhido de 39 para 22, agora vai voltar. Cada ministério, como você sabe, tem um ministro. Tem um secretário-geral. Tem um chefe de gabinete. Aí tem o secretário-executivo, secretário daquilo, secretário daquilo. Mas por quê? Porque a comissão de transição tem uma dúzia de partidos políticos, de representantes de partidos políticos. Aí já está aí o trem da alegria. A reprise, o déjà-vu, distribuição de ministérios aos interessados. Mas vamos primeiro aos quatro coordenadores. É a Janja, a Gleisi, um ex-deputado tucano, Floriano Pesaro, que já trabalhou com alto, e a Luís Mercadante. Eu vejo a Luís Mercadante como o nome de peso aí nesses quatro. Depois, no conselho de transição, eu encontro o Daniel Torinho, que era o braço direito do Collor. O Daniel Torinho era a força do Collor. Agora ele está lá, na comissão de transição pelo AGIR. Aí tem, cada partido tem um representante. O PSOL, o PCdoB, o PV, o Solidariedade, a Rede, o PDT, o Avante, o PSD, o PSB, o PROS e o PT. Todo mundo vai ser acomodado no governo. Só não tem lá Dilma e nem Zé Dirceu. Zé Dirceu, deu tanto dano a meu lembrou, foi condenado no Mensalão, só cumpriu dois anos, depois foi perdoado. Depois pegou 27 anos de prisão no Lava Jato. Mas está na terceira instância já e está em liberdade. Aí ele lembra que foi resultado, o Aro só pode prender depois da última instância. Quando o hábito é prender na hora que o tribunal revisor confirma a sentença do juiz singular da primeira instância, não é? Só que isso deu um 6 a 5 lá no Supremo e o Supremo revogou a prisão de segunda instância. Doutor Dallagnol agora, deputado, disse que vai trabalhar para voltar a ter prisão em segunda instância. Aí a pessoa fica livre. Até que prescreva o crime. É uma questão complicada. Eu queria registrar aqui que o Marcelo Van Raten, que foi reeleito pelo Rio Grande do Sul, ele é do Novo, foi a tribuna, ontem fez um discurso, disse que a Câmara está de joelhos perante o Supremo, assim como o Senado, e que as pessoas que estão indo para a frente dos quartéis deviam ir, sim, para a frente da Câmara e do Senado, para exigir que recuperem seus poderes, que entregaram o Daniel Silveira para a prisão, a despeito do que está escrito no artigo 53 da Constituição, que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e votos. Ele disse que isso é um arroubo de outro poder que é inconstitucional e que é preciso voltar aos caminhos normais. Aliás, a OAB de Mato Grosso cobrou da OAB Nacional uma posição. A OAB Nacional tem por obrigação defender a Constituição e o devido processo legal. Está silenciosa. De Lisboa, Alexandre Verso. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo Clínico Altamente Especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia cem por cento digital, densitometria óssea e Doppler Fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário, meia quatro, três meia meia um, dezessete noventa e nove, ou pelo WhatsApp, meia quatro, nove 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 cinco um, noventa e seis oitenta. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. Seis horas e cinquenta e um minutos, seis e cinquenta e um, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale, desta quinta-feira e já já vamos destacar pra você, governador Ronaldo Caiado vai propor até um vírgula sessenta e cinco por cento de cobrança de imposto sobre o agro. Falecem nessa quarta-feira aqui no Brasil, Gal Costa e Rolando Boldrin. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e cinquenta e nove minutos, já estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. Um bom dia pra você que nos acompanha aqui na cento e três vírgula sete. Considerada uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos, Gal Costa morreu na manhã desta quarta-feira aos setenta e sete anos. A causa da morte ainda não foi confirmada. A artista deixa um filho, Gabriel, de dezessete anos. Gal se apresentaria no Festival Primavera Sound, que aconteceu em São Paulo no fim de semana. A participação, contudo, foi cancelada de última hora. O diretor da turnê, Nilson Raman, afirmou que a cantora precisava se recuperar após a retirada de um nódulo na fossa nasal direita, motivo pelo qual ficaria fora dos palcos até o fim do mês de novembro. A cirurgia aconteceu em setembro, pouco depois da participação de Gal no Coala Festival em São Paulo. Desde então, a artista não se apresentava publicamente. E também ontem tivemos uma outra grande perda para o mundo artístico brasileiro. O ator, cantor, compositor e apresentador da TV Cultura, Rolando Boldrin, morreu aos oitenta e seis anos em São Paulo. A causa da morte não foi informada. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, havia dois meses. O velório de Boldrin será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Com mais de sessenta anos de carreira na TV, Rolando Boldrin apresentou o programa musical Senhor Brasil por dezessete anos. Com grandes sucessos, Boldrin se consagrou como um dos principais nomes do sertanejo do Brasil. Sete horas agora. O aparecimento da subvariante BQ um ponto um da Omicron BA cinco, responsável por boa parte das novas contaminações na França, não parece preocupar tanto as autoridades sanitárias do país. Isso porque especialistas acreditam que, a partir de agora, o controle da epidemia da Covid-19 dependerá principalmente da adesão à população à vacinação periódica. A repórter Thaísa Estivanin é quem explica melhor esse assunto. O aparecimento da subvariante BQ um um da Omicron BA cinco, que atualmente é responsável por cerca de vinte por cento das novas contaminações na França, preocupa as autoridades sanitárias do país, que vive sua oitava onda epidêmica impulsionada pela BA cinco. O controle da epidemia, entretanto, depende da adesão da população à vacinação periódica, diz Bruno Lina, professor de virologia do Hospital Universitário de Lyon e membro do COVARS, o Comitê de Acompanhamento e Antecipação de Riscos Sanitários do Ministério da Saúde francês. Temos a impressão que esse vírus não é responsável por uma retomada epidêmica. Ele parece ser um vírus de transição, de certa maneira. Estamos otimistas em relação à epidemia, mas isso está condicionado ao uso de todas as ferramentas que existem para lutar contra o coronavírus. Se não aderirmos à vacinação e às medidas de proteção nos períodos em que o vírus está circulando, estamos expostos à retomada epidêmica. Isso é claro. A Covid-19, a exemplo da gripe, provavelmente será responsável por uma onda epidêmica anual no futuro. Mas para atingir esse patamar epidêmico tão esperado, o ideal é aplicar o reforço em média a cada quatro ou seis meses após a última vacina ou infecção. Esta é a recomendação feita pela FDA, a Agência Americana de Medicamentos. A França optou por concentrar seus esforços em campanhas para incitar o reforço em pacientes idosos ou com fatores de risco. Mas isso não significa que o restante da população com menos de 60 anos esteja dispensada da vacina. O país já dispõe da vacina bivalente da Pfizer, que traz as cepas BA4 e BA5, e é segura. Bruno Lina lembra, entretanto, que os imunizantes feitos com a cepa histórica continuam sendo eficazes. Temos que abandonar essa ideia de que a Covid-19 se tornou uma doença benigna. Podemos ficar de cama durante três semanas, mesmo nos recuperando depois. O virologista também lembra o risco da Covid longa, que atinge cerca de 10% dos contaminados. Por ora, o governo francês continuará monitorando a nova subvariante BQ11, que se tornará majoritária nas próximas semanas. O objetivo é determinar se ela induzirá uma nova onda de novos casos. Há razões para manter o otimismo, diz Bruno Lina. Na onda atual, os hospitais não ficaram lotados, o que mostra que houve menos casos graves. E o pico da epidemia deve ser atingido em 15 de novembro, com uma queda significativa da taxa de incidência. O virologista lembra que a Europa viveu uma grande onda epidêmica gerada pela variante BA5 da Ômicron, que começa a ficar para trás. E por ora, não surgiu ainda uma subvariante preocupante. Hoje, entretanto, sou incapaz de dizer se essa incidência vai diminuir de tal maneira ao ponto de fazer com que os casos de Covid desapareçam e a circulação se torne praticamente sazonal, com o vírus respiratório normal. Ou se ainda estaremos expostos ao risco de retomada epidêmica, provocada por um vírus que talvez não apareça na Europa, mas no exterior. O especialista lembra que o Ministério da Saúde francês monitora com atenção, por exemplo, a variante XBB, surgida na Ásia, com maior potencial de escape imunitário. No continente europeu, entretanto, existe a possibilidade de que haja uma queda brutal da circulação em dezembro. De Paris, Taês Stivanin, da Rádio França Internacional, para a agência Rádio UF. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Sete horas e quatro minutos. E aqui no Estado, mesmo com endurecimento no discurso de entidades que representam o agronegócio estadual, o governador Ronaldo Caiado avisou aos deputados em reunião na última quarta-feira que vai enviar essa semana a Alego um projeto de lei que cria contribuição sobre a produção agropecuária, com percentual de até 1,65% a depender do setor. Dos 23 deputados da base presentes no encontro com almoço no Palácio das Esmeraldas, apenas o presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, não declarou posição favorável ao projeto. Como representante do setor, ele disse ter dificuldades de defender a proposta neste momento, ressaltando que havia sido favorável no ano passado. Como se trata de projeto de lei ordinária, é necessária maioria simples da Alego para aprovação. Isso significa metade mais um dos deputados presentes na sessão. No mínimo, 21 para votação. Caiado reafirmou aos parlamentares que o impacto na arrecadação do Estado será de cerca de um bilhão de reais por ano e repetiu o argumento de que precisa reforço de caixa para investimento diante das perdas com a arrecadação do ICMS, dos combustíveis e energia. Ele ressaltou o fato de que lideranças do agro apoiaram a iniciativa do presidente Jair Bolsonaro de criar leis que limitaram o ICMS dos Estados. E o período para validação e recadastramento da nova senha do cartão Mães de Goiás que terminaria na última segunda-feira foi prorrogado para até amanhã, dia 11. A repórter Osana Alves explica como realizar esse procedimento. O prazo para a mudança obrigatória das senhas dos cartões Mães de Goiás foi prorrogado para até a próxima sexta-feira, dia 11 de novembro. O período foi estendido para dar mais tempo aos 114 mil beneficiários realizarem o procedimento, que é uma prática regular a fim de imprimir maior segurança às transações por meio do dispositivo. A alteração da senha deve ser feita pelo aplicativo do BKBank, instituição financeira responsável pelas operações do cartão. Ao entrar no aplicativo, a beneficiária vai encontrar um passo a passo que ensina como cadastrar a nova senha. O site das sedes também traz um manual com esse passo a passo que pode ser acessado pelo link www.social.go.gov.br. O aplicativo do BKBank é gratuito e está disponível para download nas plataformas Android e iOS. Caso deixe de fazer a alteração de senha dentro do novo prazo, o cartão será bloqueado automaticamente para as compras até a regularização dos dados cadastrais. De Goiânia, Osana Alves. Jornal Verde Vale. E esportes. Sete horas e sete minutos, sete e sete. Voltamos então falando de esportes, mais precisamente do Campeonato Brasileiro. Passada uma semana da confirmação da conquista do seu décimo primeiro título no Brasileirão, o Palmeiras ergueu nesta quarta-feira o troféu do Torneio Nacional depois de vencer de virado o América Mineiro por dois a um no Allianz Parque. Benítez abriu o placar, mas os anfitriões mostraram poder de reação com gols de escarpa de pênalti e Murilo pelo alto. O triunfo fez o atual campeão brasileiro alcançar a maior pontuação de sua história nos pontos corridos, chegando a oitenta e um e superando os oitenta pontos de dois mil e dezesseis e dois mil e dezoito, anos em que também conquistou o título. A equipe paulista se despediu de sua torcida com mais um troféu em mãos, o terceiro em dois mil e vinte e dois. Recopa e Paulistão foram os outros dois títulos, também comemorados na Arena Palmeirense, habituada a ser palco das Glórias Alviverdes. O América no sétimo posto tem cinquenta e dois pontos e luta para ir a Libertadores. Jornal Verde Vale, agronegócios. Sete horas e oito minutos. Goiás deve alcançar uma produção total de trinta e duas milhões e cem mil toneladas de grãos no ciclo atual, um crescimento de onze vírgula seis por cento em relação ao ciclo passado, de acordo com dados do segundo levantamento da safra de grãos, divulgado na última quarta-feira pela Conab. O estudo projeta estimativa de alta na safra dois mil e vinte e dois, vinte e três, puxada pela produção de soja, migros, milho, sorgo, girassol, trigo e algodão. Essa nova rodada de estimativas da Conab nos deixa bastante otimistas. O estado segue com uma projeção de crescimento expressiva para a safra vinte e dois, vinte e três, mantendo a expectativa de recorde de produção acima da marca de trinta e duas milhões de toneladas. Foi o que ressaltou o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendoza. De acordo com a Conab, a maior alta percentual deve ser registrada na produção de girassol, setenta e um vírgula seis por cento. As lavouras goianas entregaram vinte e uma mil e oitocentas toneladas de grãos em dois mil e vinte e um, vinte e dois. Agora a estimativa é de trinta e sete mil e quatrocentas toneladas. O aumento de produtividade previsto é de setenta e um vírgula dois por cento, um resultado surpreendente, segundo a Conab, uma vez que a área plantada deve permanecer estável em vinte e seis mil hectares. Jornal Verde Barri. Sete horas e dez minutos, sete e dez. Pesquisadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico IBGE já abordaram cento e trinta e seis milhões, vinte e dois mil, cento e noventa e duas pessoas em mais de quarenta e sete vírgula sete milhões de domicílios pelo país. Com isso, o Censo dois mil e vinte e dois ultrapassou a marca de sessenta por cento da população recenseada. O repórter Álvaro Couto traz os detalhes do terceiro balanço dessa coleta. Pesquisadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico IBGE já abordaram cento e trinta e seis milhões, vinte e duas mil, cento e noventa e duas pessoas em mais de quarenta e sete vírgula sete milhões de domicílios no país. Com isso, o Censo dois mil e vinte e dois ultrapassou a marca de sessenta por cento da população recenseada. Os dados são do terceiro balanço de coleta, que abrange o início da operação em primeiro de agosto desse ano até o dia trinta e um de outubro. Do total de pessoas recenseadas, trinta e um vírgula sessenta e nove por cento estavam na região nordeste, trinta e oito vírgula quarenta e cinco por cento na região sudeste, três vírgula noventa e nove por cento no sul, oito vírgula oitenta e oito por cento no norte e os demais seis vírgula noventa e nove por cento no centro-oeste. Até o momento, quarenta e oito vírgula três por cento da população recenseada eram homens e cinquenta e um vírgula sete por cento eram mulheres. Esse total corresponde a sessenta e três vírgula setenta e sete por cento da população estimada do país. A publicitária Lana Rocha comentou a experiência de participar pela primeira vez de uma pesquisa do censo. Fiquei surpresa, porque pra mim isso era uma coisa de um distante, assim, nem sabia que de fato acontecia o censo assim. E fiquei feliz em poder contribuir, em poder responder, em poder estar aí contando com alguma informação. Espero ter sido útil. Entretanto, o Instituto tem enfrentado dificuldades para colocar recenseadores nas suas para a coleta. Em todo o país, são noventa mil quinhentos e cinquenta e dois contratados em campo. Isso corresponde a quarenta e nove vírgula cinco por cento das mais de cento e oitenta e três mil vagas disponíveis, ou seja, menos da metade. Apesar desse cenário não se refletir em todo o território brasileiro, Luciano Duarte, coordenador técnico do Censo dois mil e vinte e dois, reconhece a dificuldade. Isso é diferenciado por região, né? A gente tem estados onde a produção, ela está adequada dentro do que a gente tem em termos de previsão de término. Mas em alguns estados, de fato, a carência de pessoa é maior. Os estados mais adiantados, ou seja, com maior proporção de pessoas recenseadas em relação à população estimada, são todos do Nordeste. Em primeiro lugar está o Piauí, com oitenta e seis por cento da população abordada pelos pesquisadores do IBGE, seguido por Sergipe, com oitenta e três por cento, seguido por Sergipe, com oitenta e três por cento e por Rio Grande do Norte, com oitenta por cento. Os menos adiantados são Mato Grosso, Amapá e Acre. Duarte tenta medidas para correr atrás do tempo perdido. Por isso a gente tem que fazer esse adiamento e investir em melhoria de remuneração dos recensadores, flexibilização de contratação de mão de obra, com algumas restrições sendo retiradas para que a gente consiga mais pessoal. O adiamento ao que o gestor se refere é do encerramento da coleta de dados, que passou de outubro para dezembro deste ano. Um quarto e último balanço com os dados preliminares do estudo é esperado para o início do próximo mês. Reportagem Álvaro Couto. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e vinte minutos, sete e vinte, estamos de volta com o Jornal Verde Vale, aqui pela Verde Vale FM cento e três vírgula sete. Um bom dia para você que também nos acompanha pelas nossas plataformas digitais. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná abriu prazo para que o senador eleito Sérgio Moro e seus suplentes, Luiz Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra, todos do União Brasil, prestem esclarecimento sobre os gastos de campanha considerados irregulares pelo órgão. De acordo com a intimação publicada no mural eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral, a chapa tem até hoje para se manifestar a respeito do relatório de diligências realizado pelo tribunal e efetuar eventuais regularizações. O prazo para a prestação de contas das candidaturas parlamentares e das encerradas em primeiro turno se encerrou no último dia primeiro de novembro e foi cumprido pela chapa de Moro. No entanto, as inconsistências verificadas na documentação obrigam a candidatura a retificar o processo. A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio está se aproximando cada vez mais. A prova será realizada em dois domingos consecutivos, nos dias 13 e 20 de novembro. Nessa matéria, a repórter Landara Lima explica o que é o não permitido no momento de realização do exame. Mais de 3,3 milhões de brasileiros são esperados para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que começa a ser aplicado no próximo fim de semana, dia 13 de novembro. O número de estudantes inscritos é 10% maior em relação a 2021, segundo dados do INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. No primeiro domingo, os candidatos fazem as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo domingo, dia 20, respondem questões de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. Para evitar contratempos, o professor de linguagens Adonias Freitas recomenda chegar com uma antecedência ao local da prova. Uma das primeiras medidas é verificar o endereço disponível na página do participante e no aplicativo do Enem. O estudante, ao saber o seu local de prova, deve se planejar de que modo se dará o seu deslocamento até o local de prova. Definir se esse deslocamento será feito a pé, por meio de transporte coletivo, por meio de transporte individual, por meio de aplicativo. É preciso, então, comparecer ao local de prova com antecedência. O estudante deve ter a noção de como estará o trânsito. Portanto, comparecer ao local de prova com até uma hora de antecedência. Apenas dois itens são obrigatórios para realizar as provas. O documento de identificação com foto e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Eletrônicos, inclusive celulares, devem ser desligados antes de serem guardados. O professor de cursinho preparatório para o Enem, Renier Godoy, explica o que não levar no dia do exame. O candidato não deve levar equipamentos eletrônicos, porque isso pode ser um fator de eliminação. Se o candidato estiver com o celular e o celular tocar no meio da prova, ele vai ser eliminado. Então, não pode ter uso de calculadora, ou celular, ou qualquer outro equipamento eletrônico. Eu sugiro que se evite bonés. Então, vá com uma roupa leve, mas não leve nada que possa dar suspeita ao examinador. A estudante Maria Clara Rodrigues conta que, além da rotina de estudos, os simulados ajudam a garantir a sensação de segurança para a prova. Nessa reta final, eu tenho me preparado para a prova, participando de revisões, revendo as anotações, pesquisando sobre assuntos que podem vir a ser temas da redação, refazendo os simulados e também as provas anteriores do Enem. Pela primeira vez, o Inep vai aceitar documentos digitais de identificação nos locais de prova, como o e-título, a Carteira Nacional de Habilitação CNH Digital e o RG Digital. O candidato deve apresentar o aplicativo oficial ao fiscal. A segunda etapa do Enem acontece no domingo seguinte, dia 20 de novembro. Reportagem Landara Lins. Jornal Verde Vale Notícias de Goiás Sete horas e vinte e quatro minutos, agora sete e vinte e quatro. Olha, um motorista que se locomover por um mil quatrocentos e sessenta e cinco quilômetros de estradas em Goiás, terá de ter cuidado e paciência para transitar por trechos considerados péssimos ou ruins pelos técnicos da Confederação Nacional de Transportes. Esse número corresponde a dezenove vírgula sete por cento da quilometragem das rodovias federais ou estaduais pesquisadas no território goiano. A pesquisa CNT de rodovias dois mil e vinte e dois é a vigésima quinta edição do levantamento realizado pela entidade empresarial em que os técnicos compareceram em loco nas vias analisadas entre o fim de junho e o fim de julho desse ano. No levantamento com relação a Goiás, além das vias consideradas péssimas ou ruins, há ainda trinta e nove e meio por cento das estradas em situação regular e quarenta vírgula oito por cento descritas como ótimas ou boas. Nesse último caso, por outro lado, se refere a catorze estradas federais, sendo a metade delas administrada por concessionárias privadas, como é o caso da BR zero cinquenta, entre Valparaíso e Cumari, classificada como a quarta melhor do país. E com o objetivo de avançar no aparelhamento da polícia militar e garantir mais segurança à população, o governador Ronaldo Caiado entregou nesta última segunda-feira cerca de quinze mil armas à corporação. A repórter Brunelli Portela explica como esses equipamentos vão auxiliar os trabalhos dos policiais militares. Quinze mil itens foram repassados para a Polícia Militar de Goiás por meio do governo do estado. Entre os equipamentos estão espingardas, fuzis, pistolas, submetralhadoras, armas de incapacitação neuromuscular e lançadores de munições químicas. Além de equipamentos de tecnologia da informação, drones e mobiliário. Também está incluído na entrega um caminhão com baú acoplado para transportar cavalos. Hoje temos a oportunidade de receber essa quantidade de armamento que vai atender, inclusive, os novos policiais militares que estarão em formação na Academia de Polícia Militar a partir de março do próximo ano. Os equipamentos e armamentos fornecidos para a Polícia Militar de Goiás são de ótima qualidade. Além disso, os materiais irão auxiliar os policiais no combate à criminalidade aqui no estado. São aquisições nunca feitas antes por um governo de estado. Ou seja, são pistolas de última geração. Nós estaremos trocando todas as pistolas da nossa tropa de uma vez só, né, para um armamento moderno e padronizando o seu calibre. Os investimentos ultrapassam o valor de 62 milhões de reais. Desse total, 49 milhões são recursos do estado e mais de 13 milhões de reais do governo federal. O governador Ronaldo Caiado esteve presente na solenidade e reafirmou o compromisso com a segurança pública em Goiás. Isso é algo que realmente mostra o cuidado que nós temos para que nossos policiais estejam em condições de poder fazer o combate às facções e ao crime organizado no estado de Goiás. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Sete horas e vinte e oito minutos. Vamos voltar a falar de futebol. Com o primeiro tempo avassalador, o Fortaleza goleou o Red Bull Bragantino por seis a zero na noite de ontem no Castelão, na capital cearense, pela trigésima sétima e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa fez quatro gols ainda na etapa inicial. A vitória fez o Fortaleza alcançar os cinquenta e dois pontos, entrando no grupo de classificação à fase preliminar da Libertadores do ano que vem. Já o Red Bull Bragantino conheceu a sua segunda derrota consecutiva e segue em décimo quarto lugar com quarenta e quatro pontos. Pela última rodada do Brasileirão, Fortaleza visita o Santos no domingo, às dezesseis horas, na Vila Belmiro, em Santos. Já o Red Bull Bragantino, no mesmo dia e horário, recebe o Fluminense, no Abia Bichedim, Bragança Paulista. Jornal Verde Vale, agronegócios. Sete e vinte e nove, a capacidade de armazenagem agrícola no país chegou a cento e oitenta e oito vírgula oito milhões de toneladas neste primeiro semestre, um crescimento de três por cento em relação ao segundo semestre do ano passado. Os dados foram divulgados desta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e IBGE. De acordo com o levantamento, o número de estabelecimentos que armazenam produtos agrícolas cresceu dois vírgula dois por cento do segundo semestre do ano passado para o primeiro semestre desse ano, totalizando oito mil trezentos e setenta e oito. Os dados de Mato Grosso não foram coletados devido a dificuldades operacionais, mas a capacidade do Estado foi estimada com base nas informações fornecidas no primeiro semestre do ano passado. Os silos predominam no país com capacidade útil de noventa e seis mil e cem toneladas, noventa e seis milhões e cem mil toneladas, seguidos pelos armazéns granelheiros com setenta milhões de toneladas e armazéns convencionais estruturais infláveis com vinte e dois vírgula seis milhões de toneladas. Entre os estados, o Rio Grande do Sul tem o maior número de estabelecimentos, dois mil cento e oitenta e três, enquanto que o Mato Grosso tem a maior capacidade de estocagem, quarenta e seis vírgula nove milhões de toneladas. O total de produtos estocados no fim do primeiro semestre chegou a sessenta e cinco vírgula cinco milhões de toneladas, uma alta de dez e meio por cento em relação ao armazenamento no fim do primeiro semestre do ano passado, de cinquenta e nove vírgula dois milhões de toneladas. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora às sete horas, trinta minutos, sete e trinta, a gente entra na área local, trazendo informações da cidade de Mineiros, também da nossa região a partir de agora. É claro, nesse primeiro instante a gente traz informações do Corpo de Bombeiros. Nessas últimas vinte e quatro horas, um total de doze atendimentos registrados e ontem, por volta das dezoito horas, a equipe foi até a rua VS2, é no residencial Versalhes, para atendimento incêndio em veículo de passeio. Ao chegar no local, o fogo se concentrava na região do motor. Começou o combate, teve que abrir a força, o capô do Uno, que estava estacionado em frente à residência do proprietário. Após, ao final das chamas, somente a região do motor ficou destruída. Então teve esse combate, incêndio em veículo ontem, ali no setor Versalhes, registrados pela equipe do Corpo de Bombeiros. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Bora lá então para as ocorrências policiais. Diversas foram registradas, golpes continuam sendo aplicados. Aqui em Mineiros, a gente traz os principais destaques para você a partir de agora. Nós tivemos uma situação onde compareceu a delegacia de polícia, a vítima, ela comunicando que no dia sete de novembro, por volta de 21h15, estacionou seu veículo no bairro 31 de outubro, entrou aí para jantar na residência e ao sair por volta de 9h40, a motocicleta havia sido furtada. O veículo de propriedade aí da sua amiga, uma Yamaha YBR 125E Vermelha 2007-2008, a placa NGT 2679. Então, esse veículo foi furtado ali no setor 31 de outubro. A polícia civil fez o registro desse furto. Nós tivemos também outro furto registrado no dia 31 do mês passado, ao estacionar o veículo em um estacionamento aqui no Trevo dos Bambus BR 364 e permanecer por ali algumas horas, notou mais tarde que a placa da frente do veículo, uma Maroc, havia sido levada. Então, alguém levou essa placa, ele não sabe se perdeu, enfim, mas registrou o boletim de ocorrência também. Ah, tivemos também uma outra situação registrada. É, o cidadão, veja só, ele compareceu à delegacia de polícia comunicando, é, que teria recebido uma notificação de autoação do governo do Distrito Federal. federal, né, uma multa, ah, e ele, referente ao seu veículo, né, e ele esclarece, é, que trata aí, né, o seu veículo trata de uma cinquentinha e não tem, portanto, a possibilidade de trafegar a oitenta quilômetros por hora e diz que nunca teve aí no Distrito Federal com a sua cinquentinha. Então, ele acredita que o veículo tenha sido clonado aí, a placa, algo nesse sentido aí. Então, ele registrou, ah, essa situação também. Ah, tivemos registrado ontem a prisão, né, de um homem, foi preso em flagrante, a polícia civil investiga a possibilidade aí de estupro de vulnerável. Ele teria, ah, teria passado a mão, né, nas partes íntimas aí de uma criança de dez anos. A polícia civil investiga essa situação também. Ah, também tivemos uma injúria e uma difamação. Ah, onde compareceu a delegacia, a vítima, ela relatando, né, que tem, após, né, adquirido em meados de janeiro, é, uma parte aí, né, de uma faixada, após essa aquisição, a pessoa teria, né, começado algumas ofensas, falando aí pras pessoas que ele era de má índole, que não prestava, enfim, a pessoa começou a falar mal do outro, ele registrou um boletim de ocorrência aí desta situação também. Um estelionato também foi registrado, mais um, né, a, a vítima diz, eu caí no golpe no Instagram. É, vi no Instagram de uma amiga alguns stories falando sobre investimento em criptomoedas. Entrou em contato aí com essa amiga, ela me, é, é, relatou que o perfil, é, da pessoa era de um investidor dela. Entrou em contato com ele, né, relatou o procedimento e passou uma chave Pix pra realizar um investimento, né, que seria, ah, passou aí a chave Pix de uma mulher que seria a, a corretora aí dessa situação. Valor três mil reais. O Instagram da amiga tinha sido hackeado. É, foi na rede social Instagram da Liana. Três mil reais. Pô, Jota, é, eu queria só chamar a atenção aqui de quem está nos ouvindo, porque eu sei que muita gente ainda não habilitou essa função, que é extremamente importante pra proteger o seu Instagram, a sua conta, desses hackers, é, ativar a confirmação em duas etapas. Tá acontecendo demais aqui em Mineiros esse, é, esse hackeamento aí, né, das contas no Instagram. Essas pessoas que hackeiam, elas não são aqui da cidade, são, é, de diversos pontos do país, estão acontecendo bastante esses casos. Já chegou aqui também pra mim, no, de forma pessoal aqui, vários relatos. E aí eles, quando eles hackeiam o Instagram da pessoa, aí vem o segundo alerta, é que se você vê lá a pessoa indicando investimentos, na realidade não é ela que tá indicando, é porque o perfil dela já foi hackeado, e aí o, o criminoso tá lá por trás tentando fazer, captar outras pessoas, né? Outras pessoas. Então fica aí dois alertas. Primeiro, pra você ativar a notificação, a confirmação em duas etapas no seu Instagram, e segundo, que se você vê esse tipo de postagem, realmente se trata de um golpe. Vendendo móveis, esse tipo de situação aí. Olha, foi registrado um roubo, né, registrado, como pareceu a delegacia de polícia, a vítima, ela relatou o seguinte, é, que ocorreu uma tentativa de roubo em sua residência, na qual foi feito um registro, né, um boletim de ocorrência. Ela, no entanto, a mesma não havia percebido que o autor havia subtraído sua carteira, contendo alguns documentos. Ela percebeu apenas alguns dias após. A comunicante relata ainda que na carteira continha documentos e tudo mais, né? Enfim, aqui pelo, pelo, o que foi registrado, seria um furto, né, aí na residência. Estelionato. Ah, vamos lá. A vítima, ela descreve a ocorrência da seguinte forma. Hoje de manhã, no caso ontem, no perfil de uma amiga no Instagram, ela postou uma publicação de um amigo dela, ela que trabalha com corretagem, criptomoeda, essas coisas de internet. Isso aqui é a vítima relatando. Ela falando que tinha feito um Pix, né, e que qualquer valor que você fizesse, dobraria esse valor. Aí, beleza, peguei o contato do cara com ela, começou a conversar com ele, conversando, é, ela disse o seguinte, você me manda dois, e volta quatro. Uau! Aí, fez o seguinte, mandei dois e quinhentos. Aí, ela me falou que tinha acabado a vaga de dois e quinhentos, e que tinha que mandar mais quinhentos, que era pra três mil e retornaria seis mil. Beleza, até aí, tudo bem. Tá não, tá não, gobeiro. Daí, ela falou assim, é, demora entre quarenta e cinquenta minutos. Depois, ela acionou e disse o seguinte, a sua ação lá deu certo, você vai ter que agora pagar uma taxa de mil seiscentos e cinquenta e três reais pra retirar o valor, né, que só daí, é, o valor da sua ação, é, pra você foi de dez mil e uns quebrados. Aí, eu falei pra ela que eu não tinha esse dinheiro, que não tinha, é, comentado dessas taxas antes, e começou então a perceber que era um golpe, né, quando voltou a falar com a amiga, ela já pôs no perfil, né, perfil recuperado, e viu que era um golpe. Então, resumindo, fez dois Pix, um de dois e quinhentos e um de quinhentos, o cara, é, não vai devolver, né, o Pix, né, é o mesmo Pix aí da, da outra pessoa, né, inclusive, a, a chave Pix e tudo mais, é o e-mail, ah, ontem, né, até uma pessoa havia me mandado o seguinte, que ela foi, eh, adicionada a um grupo de WhatsApp, ontem, eu ainda até comentava isso com ela, falou, Jota, assunto pra você amanhã, e eu, eu falei, e ela ainda falou, eu não acredito que pessoas vão cair nisso, eu falei, não, ouve o programa amanhã, aí que você vai ver o resultado. Ah, eles, eles fazem o seguinte, adicionam você em grupos de WhatsApp, e começam a mandar essas postagens, né, de que você deposita dois, ganha quatro, dois e quinhentos, ganha cinco, né, e que é criptomoeda, que tá rendendo bastante, e lá dentro do grupo, tem outras pessoas que começam, a, a mandar imagens, né, é, de retorno desse dinheiro, né, do Pix enviado, é, da conta bancária, do dinheiro. Uma quadrilha ali, né? Exatamente, e são comparsas, que estão ali dentro. Não, eu fiz, realmente deu certo, pessoal, Deu certo, pessoal, tá dando certo aqui. Comigo deu certo, né? E aí, você vai, né, literalmente, né, desculpe as pessoas que vão se ofender, mas crescendo o olho, né, e aí acaba caindo nesses golpes aí. Eu não, ah, se criptomoeda, render esse destante, você acha que todo mundo não tava pra criptomoeda? Você tem que pensar isso. Ah, ah, não há segredo hoje em dia, ou seja, se aquele lugar ali tá dando muito dinheiro, todo mundo queria por lá, e logicamente, para de dar dinheiro, né? Na verdade, o que acontece, esses famosos bitcoins, né, que estão aí, são esses dinheiros, o chamado dinheiro virtual. É o criptomoeda, né? A criptomoeda, né? É, existe, a gente sabe que tem esse mercado, que muita gente já começa a investir, há uma expectativa de que a moeda, mais tempo, menos tempo, ela se torne, e ela se torne a moeda, esse dinheiro de papel, enfim, vai deixar de existir, isso é o que prevém, né? Esses estudiosos aí do futuro, principalmente do mercado financeiro, então assim, você sabe que existe aí os bitcoins, que as pessoas investem, é que tem uma valoração realmente muito grande, esse chamado dinheiro virtual, é aquele que você não vê, você sabe que você tem lá, e que ele vale determinado valor, mas enfim, pra você entrar, aí, nesse campo de investimento, no que diz respeito a esse dinheiro virtual, dentro da internet, você tem que ter realmente empresas, que já existem, empresas realmente que são, tem o seu CNPJ, já tem um tempo de mercado, e que elas vão te orientar, pra você fazer determinado investimento, se é bom, se não é bom, se compensa, se é a curto, médio, longo prazo, enfim, você ter todas as informações, né? Pra que você possa tomar uma decisão, onde colocar o seu dinheiro. Agora, você acreditar que num grupo de WhatsApp, né? Você vai ter todas essas informações, de maneira justa e honesta, realmente, é acreditar, né? Que o Papai Noel, tá chegando de rena. E você precisa ver, se as mensagens, né? É de muita credibilidade, eles colocam, nosso processo é sério, enfim, né? E vão induzindo as pessoas, acreditarem aí, nessa mágica, né? Nesta situação aí, que, como você diz, é um verdadeiro Papai Noel de trenó, né? A fada dos dentes, é o duende, enfim, é tudo isso lá. E assim, a gente observa como esse tipo de golpe, de fraude, celionato, está crescendo. E muitas vezes, a pessoa não tem acesso a essa informação, por exemplo, que o Wesley colocou aqui pra gente, e aí ela acaba sendo seduzida, né? Por aquela narrativa ali, e assim, a gente tem que tomar cuidado, porque novas narrativas de golpes, surgem a todo momento, entendeu? Então, às vezes, a gente, uma que a gente nunca ouviu falar, amanhã pode surgir, e nós, infelizmente, podemos ser as próximas vítimas, então a gente tem que ficar atento. Eu acho que uma dica, assim, bastante inteligente, vamos assim dizer, não da minha parte, mas que a gente ouve, e vê as pessoas colocarem em prática, é você nunca tomar a decisão, de maneira solitária, né? Partilhe, troque informações, troque ideias, com outras pessoas, não precisa nem você falar, que está pensando de fazer esse investimento, o que você acha, desse dinheiro virtual, desses bitcoins, o que você acha disso aí? É, começa a comentar, eu vi um negócio no grupo ali. Eu vi, sabe assim, e colha informações, né? É, cerque-se de detalhes, vai ali no Google, faça uma pesquisa, vê como é que esse mercado, aí sim, porque, porque esse cuidado todo? Gente, você vai estar colocando ali, às vezes, as suas economias, o seu dinheiro, né? Você vai acreditar, mas a poupança, né? Que é o tradicional aporte de investimentos do brasileiro, vai dizer, ah, mas a poupança está rendendo zero vírgula, alguma coisa, não está dando nem um por cento, mas está lá, Deixa eu procurar, deixa eu procurar um lugar aqui, onde é que vai render mais? E aí, às vezes, aos olhos da ganância, né? Vamos assim dizer, porque você precisa se cercar desses detalhes, é o seu dinheiro, a sua economia, e se você jogar, a gente sabe, que esse mercado cibernético aí, vai e não volta. Ó, o que eu recebi aqui, é um tal de Trader Pro, né? Onde você regras, aí tem regras, depositar todos os dias, o mínimo é duzentos e cinquenta reais, eles começam, né? A garantia aqui, é o fundo de caixa reservado ao projeto, ele que dá sustentabilidade ao projeto, todos os investidores são garantidos. Que fundo é esse reservado ao projeto? Enfim, eles colocam alguns termos, né? Justamente pra se tratar de termos técnicos, e aí, né? A galera começar a acreditar. Enfim, a pessoa já confunde com aquele FGC lá, e vai embora, Do Banco Central, acha que é verdade, né? E aí vai, né? Enfim, mas ó, se resguarde, tá? Evite aí, dois e quinhentos, três mil, duzentos e cinquenta, hoje faz falta pra muita gente, tá? Vamos lá, prosseguindo, tivemos também uma outra situação, onde a polícia, é o Batalhão Rural, conseguiu aprender uma arma, uma CBC, uma carabina, após prestar apoio oficial de justiça em uma determinada fazenda, foi localizado também uma CBC, né? Uma carabina lá nesse local, o proprietário da referida fazenda aí, diz que encontrou essa arma, lá na sua propriedade, as margens de um rio e aguardou, não sabe de quem seria a este armamento, ela foi apreendida então. Também tivemos uma outra, uma lesão corporal, a polícia foi até o setor Cruvinel, onde, né? Lá estava acontecendo, né? Uma mulher disse que havia sido agredida pelo seu companheiro, né? Foi feito contato aí com a solicitante, a qual informou que minutos antes havia sido agredida pelo seu companheiro, que o mesmo estava em visível estado de embriaguez, socos, empurrões, tapas no rosto, cabeça, braço, causando pequenas lesões, aí no braço direito. Toda a ação teria sido vista aí por testemunhas, né? E queria fazer uma representação contra ele. Foi lavrado o alto de prisão em flagrante, em desfavor aí do agressor, isso já na parte da manhã, aí de hoje. Sete horas quarenta e seis minutos, sete e quarenta e seis, e quando a gente cita esse tipo de golpe aí, né? Muita gente já começa a dar o seu testemunho, né? Jota, já recebi aqui, ó, isso aconteceu comigo, tentaram acontecer, tentaram fazer comigo, né? Mandando aí, esses investimentos, essa daqui já é aquela, né? Ah, boa tarde, queria ver com você, né? Se dá certo de ajudar no dinheiro, esqueci de avisar, troquei o número, é referente ao aluguel, mais uma vez eles tentando aí, o golpe do aluguel, ah, que tava com tempo que a gente não falava do golpe do aluguel aqui, né? Ah, tinha um tempo aí que a gente não avisava aí desse golpe do aluguel. Enfim, ah, foi registrado aí, tá? Ah, essa situação. Vamos lá, trazendo mais, agora girando e trazendo a voz do cidadão. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Bora lá, a voz do cidadão, Jota, a oferta aí foi pouco, eu recebi uma oferta de dois pra receber dez, né? aplicava três, recebia trinta, se aplicar cinco mil, em noventa dias você receberia cinquenta mil, é de encher os olhos mesmo, né? Mas enfim, o golpe tá aí, cai quem quer realmente. Ah, vamos lá, troca de lâmpadas, lâmpadas é na rua SB sete, quadra sessenta e um lote onze, ali no Solar Betel, SB sete, quadra sessenta e um lote onze, lá no Solar Betel, o pessoal tá pedindo essa troca de lâmpadas por aí, né? Retiraram o lixo hoje, olha a situação, né? Por isso, vivemos nesse ambiente sujeira, não resolve, precisamos de uma solução, deixa eu ver aqui, ah, retiraram o lixo, é aquela caçamba, laranjona lá, amarela, é que eles tiraram o lixo de cima, mas o que tá dentro da caçamba não foi retirado, ou seja, amanhã ou depois já vai tá lotado de novo aí, de lixo. A reposição de lâmpada na rua Caparrosa, setor Boa Vista, quadra oitenta, lote dezessete, a lâmpada não funciona, né? É muito escuro aí no período da noite, então, rua Caparrosa, setor Boa Vista, quadra oitenta, lote sete, é, o pessoal tá pedindo então essa troca de lâmpadas aí. A reclamação, má condições, ah, lá na rodoviária de Portelândia, caixa d'água, sem condições, portas dos banheiros, todas quebradas, vazamentos, enfim, o pessoal tá pedindo ali uma ajeitada, lá na rodoviária de Portelândia, tá? Água vazando, Jota, a noite inteira, na última rua do loteamento São Pedro, divisa ali com cedro, então, tem uma água lá escorrendo, o pessoal não sabe de onde tá vindo essa água aí, pedindo pra dar uma, uma verificada por lá. Troca de lâmpadas, lá na rua Alameda das Orquídeas, quadra seis, é, lá no Jardim Florença, é, ali atrás do armazém, três lâmpadas queimadas lá, nessa quadra, é seis, tá? Então, são três lâmpadas queimadas por lá. É, o pessoal tá pedindo a coleta de lixo no residencial Maria José também, de acordo com ele, está ali demorando, ah, já vi várias vezes, pessoas andando de bicicleta nas avenidas mineiros, não na mão correta, né? É, não, e não do lado direito também da via, às vezes andam na contramão, então, o pessoal tá pedindo aí pra que os ciclistas, também obedecem, obedeçam, né? Ah, o lado aí da, da direita, de preferência, né? De fila indiana, não um do lado do outro ali, é, principalmente ali na Coqueiros, que se tornou uma avenida estreita, uma bastante movimentada, muitas empresas, né? Então, quando o pessoal tiver ali, por exemplo, vindo pra, pra rodovia, a fila indiana, um atrás do outro, né? Ah, e do lado direito da via, e na mão correta, e não na contramão, aí, como muitos costumam andar também. Fica aí, é, a reclamação, tá? Ah, muito bom, bom dia, né? Obrigado aí pelo carinho, pela sintonia com a gente, a participação também, é, mais uma vez, pessoal aí, reclamando do Batuque, né? Batuque aí. É, ontem à noite de novo, tava falando desse Batuque. Olha, o pessoal lá do SAI, tá, tá pedindo aqui, né? Ah, o endereço aí da água vazando, é, a última rua, aqui colocaram, a última rua lá do loteamento São Pedro, divisa já com cedro, tá? lá na divisa lá, é a última rua, tem uma água escorrendo lá, aqui pelo que eu vejo, quando termina o asfalto lá, já começa ali a estrada de chão, tá? Ah, é bem nessa localidade aí, beleza? Registrado por aqui também. Ah, ontem recebi, Jota, um, uma mensagem dizendo que foi feito um empréstimo de seis mil setecentos e oitenta e três, daí falaram, é que se eu não tivesse, é feito, era pra ligar no zero oitocentos, né? Ah, fui ver aí, o número era de uma prefeitura, né? Ele dizendo aí, de uma prefeitura de algum lugar, esse zero oitocentos. Ah, pessoal colocar a moto em cima da minha calçada, ah, como é que é? Bom dia, é normal a pessoa colocar a moto em cima da minha calçada? É, bom, moto em cima, moto e carro em cima de calçada, já não é normal, né? O local de estacionar é na rua. É, o local pro, pros pedestres trafegarem, Ali na calçada. Ó, o pessoal do SAAI já está lá no São Pedro, viu? Já ajeitando essa situação aí, o pessoal já tá respondendo aqui pra gente aqui, obrigado aí, Cidelvone, grande Cidelvone tá na sintonia, um abraço pra turma de São Pedro aí, bom trabalho. Resposta rápida aí pra comunidade mineirense. Agora, sete e cinquenta e dois, Verde Vale FM. A notícia em primeira mão, Jornal Verde Vale. Bom dia pra você Wesley. Muito bom dia pra você, pra todos os nossos ouvintes que conosco estiveram nesta manhã de quinta-feira, uma ótima quinta pra todos, pra você que não acompanhou aqui o nosso programa, daqui a pouco disponível aí no nosso Spotify, você vai poder conferir na íntegra todo o Jornal Verde Vale desta quinta-feira. Se Deus assim nos permitir, amanhã, sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui estaremos. Bom dia, Daliana. Bom dia pra você, Jota, bom dia pra todo mundo que participou com a gente, nos fez companhia até agora. A gente tá indo nessa, mas amanhã a gente tá de volta, a partir de seis e meia, a gente conta com a sua participação. Um forte abraço, obrigado pela audiência, a sintonia aqui na nossa programação, e não se esqueça, aconteceu lá, você vai ficar sabendo aqui, no Jornal Verde Vale. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.